O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito e surgiu com a proposta de alertar a população para o alto índice de mortes no trânsito. Aqui em Lauro de Freitas, durante todo o mês, a CETOP vai realizar ações educativas e de conscientização para os motoristas. A importância é de conscientizar mesmo, chamar a atenção de que o trânsito hoje ele mata mais do que guerra, mais do que homicídio, acidentes de trânsito é altíssimo o índice, principalmente entre jovens e motociclistas por conta do álcool e também do uso do celular, que vem sendo um alto nível de acidentes por conta do celular. E a gente quer chamar a atenção para isso mesmo, diminuir o índice de mortes no trânsito e acidentes aqui no nosso município. Você tem que ter cuidado por você, pela pessoa que está no carro, pelo pedestre em si, enfim, o cuidado é bem dobrado. Tem que ter mais calma, ter mais sensibilidade no trânsito, respeitar todo mundo, porque não é só o pedestre, mas tem veículos, por exemplo, motociclistas, tem que ter respeito pelo próximo. E você tem que dirigir hoje defensivamente, por você e pelos outros, ok? Eu acho que isso é importante, e respeitar as leis do trânsito. Entre as ações estão blitz educativa e até mesmo visita nas escolas. A gente vai intensificar as atividades de educação para o trânsito, para chamar a atenção dos condutores, pedestres, ciclistas, todo mundo que faz parte do trânsito, para se conscientizarem da importância da segurança no trânsito. Esse ano o foco da nossa atividade será nas escolas, onde a gente já vem fazendo um trabalho educativo, para mostrar para as crianças a importância do uso de cinto de segurança, do uso de não usar o celular dirigindo, para que ele ajude a gente a chamar a atenção dos pais, no momento que eles estiverem no carro, do uso da cadeirinha. Essas pequenas informações que a gente aprende desde criança, e que já vai sendo passado, para que ele futuramente, quando se tornar um condutor, ele ajude a fazer um trânsito mais seguro. A importância, como você já disse, é realmente a conscientização referente aos acidentes de trânsito. Conscientizar referente ao uso de celular, ao não uso de bebidas alcoólicas, respeitar a lei de trânsito. Isso para reduzir os números de acidentes, que tem ceifado muitas vidas no trânsito hoje. Aqui em Lauro de Freitas, quais são as principais ocorrências? Sinal de semana, o uso de bebidas alcoólicas. O uso de celular, a gente faz muitas notificações, porque o mesmo tira a atenção do motorista. Acompanhe nossa programação durante todo o mês de maio, e fique por dentro de todas as ações em prol do Maio Amarelo.